Olá, meu nome é Alexandre Figueiredo, eu sou médico veterinário e hoje eu vou dar dicas de como acabar com as pulgas do cachorro e do ambiente. Esta talvez seja uma das perguntas mais frequentes que eu ouço na minha rotina, mas primeiro é preciso saber se o seu animal está se coçando por conta de pulgas ou por algum outro problema. A maneira mais óbvia é a visualização do parasita adulto no seu animal. Eles possuem o corpo na cor marrom e são do tamanho da cabeça de um alfinete. Veja aqui abaixo nesse esquema. Agora, se você não achar as pulgas adultas no seu cachorro, talvez ele ainda não tenha muitas. Mas o que você pode fazer? Você pode procurar pelas fezes delas para ter certeza que o seu cachorro está acometido. E como elas se parecem? Elas se parecem com borra de café, pontinhos pretos. Nessa primeira foto, você percebe que o animal tem um grau moderado de infestação, pois já é possível observar alguns pontos pretos. Ao lado direito, olha a quantidade de pontos pretos. Esse animal está super infestado. Muita coisa. Neste caso, eu até digo que seria impossível dele não achar uma pulga adulta no cachorro. Agora, uma das coisas que as pessoas normalmente não sabem ou mesmo esquecem é que o mais importante, além de tratar o animal, é que tem que tratar o ambiente. Nesse esquema abaixo, a gente pode observar o ciclo de vida da pulga, onde 50% dos ovos estão no ambiente, 35% das larvas que eclodem desses ovos também estão no ambiente. Depois, essas larvas vão formar um casulo, conhecido como pulpa, que 10% deles também vão estar no ambiente. E só após a eclosão desse casulo que vai gerar a pulga adulta, ou seja, apenas 5% é que vai estar no animal. Logo, 95% das pulgas estão no ambiente, seja na forma de ovos, larvas ou pupas. É importante saber aonde está o foco da infestação, pois se o foco estiver na casa do seu vizinho, por exemplo, e não propriamente na sua casa, você nunca vai conseguir estar 100% livre das pulgas. Bem, vamos por etapas. O primeiro passo é controlar as pulgas no cachorro. A partir de agora, eu vou te dar as dicas de cada um dos tipos de produtos que são vendidos hoje em dia. Os shampoos e sabonetes. A vantagem, na verdade, eu não vejo nenhuma. Por quê? Ele tem a ação imediata, só enquanto o animal tomou o banho, que ele vai ter aquele efeito de matar e acabar com as pulgas. A partir do momento que o animal está seco, ele já vai poder entrar em contato novamente com outras pulgas que estão no ambiente. Eles também não têm efeito residual. Além disso, se o banho com esses produtos não for feito com cuidado, o animal pode acabar ingerindo o produto e ter complicações. Ficar intoxicado. Tal com a antipulga. Eles têm uma certa vantagem. Por quê? Indiretamente, caem no ambiente e ajudam a reduzir a carga parasitária desse. Mas é mais utilizado para o controle do ambiente do que é propriamente para o controle no animal. Ele tem uma certa facilidade na sua aplicação. A sua principal desvantagem é que ele tem um poder residual pequeno. Durante pouco tempo só que ele vai proteger. As colheiras antipulgas são mais indicadas para a prevenção. Muitas delas têm efeito prolongado e podem durar de 3 até 7 meses. Deve-se evitar ficar tocando nelas, pois o remédio vai sendo liberado aos poucos nesse período e pode causar alguma irritação, tanto na pele do cachorro quanto na sua pele e se entrar em contato com a sua boca ou os olhos. As pipetas. Normalmente são utilizadas como prevenção, mas também podem atuar no combate à infestação. São de fácil aplicação, protegem por no mínimo 30 dias, dependendo da infestação, é claro. E é seguro. O animal não precisa ser picado para que a pulga morra. Basta ela entrar em contato com o pílulo ou com a pele do animal. Alguns protegem, inclusive, também contra carrapatos, mosquitos e vermes intestinais. Filhotes com menos de 60 dias ou menos de 1 kg de peso não devem receber esse tipo de medicamento como risco de intoxicação. Após a aplicação do produto, alguns fabricantes indicam não dar banho no animal nos próximos 2 dias. O spray serve para o controle da infestação no animal, é seguro e o animal não precisa ser picado para que a pulga morra também. Filhotes a partir de 2 dias de vida e fêmeas prenhas ou lactantes também podem receber esse medicamento. Normalmente eles protegem por um período de 30 a 90 dias. Este produto, diferente da pipeta, ele precisa ser aplicado em todo o corpo do animal, incluindo espátulas, barriga, rabo e cabeça. Se não tomar estes cuidados, o animal ainda pode ser parasitado. E mais, tem que tomar muito cuidado quando for aplicar na região da cabeça. Nunca espirre diretamente na cabeça. Passe num pano molhado ou até na sua própria mão com luva e aplique sim na orelha, na bochecha e nesses outros locais. Os comprimidos possuem uma boa vantagem, pois os animais que já estejam com a pele bastante ferida e que poderiam ter algum tipo de irritação local na aplicação, ficam livres dessa possibilidade. Eles tem uma ação rápida, podendo ver pulgas mortas a partir de 30 minutos. Mas a maioria dos fabricantes dizem que até 4 horas as pulgas do cachorro já morreram. Por matar as pulgas logo após a primeira picada, estes não tem tempo de colocar ovos e com o uso mensal contínuo, ajuda a combater a infestação no ambiente. E elas são seguras para animais a partir de 1 kg. A principal desvantagem é o fato de que alguns donos podem ter dificuldade para dar esse comprimido, pois alguns cachorros não aceitam comer de jeito nenhum, nem junto com o alimento. Além do mais, o comprimido pode começar a se despedaçar nesse momento e o proprietário fica sem saber se a dose foi realmente ingerida. Uma das melhores formas de você conseguir acabar com as pulgas é fazendo associação de medicamentos. Por exemplo, spray mais colheira, pipeta mais comprimido, spray mais comprimido. Mas nunca mais do que duas associações ao mesmo tempo. E preste atenção, consulte o médico veterinário para fazer essas associações. Porque você não deve fazer isso da sua cabeça, pois pode intoxicar severamente o seu animal. Agora vamos para a parte mais importante do tratamento, que é como controlar as pulgas no ambiente. O mesmo talco que você usa para o seu cachorro, você vai usar também para controlar as pulgas do ambiente. Eles ajudam bastante a reduzir a infestação no ambiente, sem necessidade de tirar as pessoas e o próprio animal de casa. Tem um custo relativamente baixo em relação a outros produtos com a mesma finalidade, pois pode ser usado várias vezes. Esta dica que eu vou te dar agora talvez seja uma das mais importantes no controle do ambiente. Você pode usar o talco antipulgas dentro do saco do aspirador, para aspirar todos os locais que o animal fica, incluindo caminha, sofá, tapete, qualquer lugar que o animal fique ou deite, você passe o aspirador. Pode passar na casa inteira. Qual é a desvantagem? É trabalhoso. Por quê? Dependendo do tamanho da casa, o procedimento vai demorar algum tempo. É necessário pelo menos fazer uma vez a cada duas semanas, que é um tempo mínimo que o ovo da pulga se transforme em adulto, até que se tenha conseguido controlar a infestação. Se não for muito bem feita, sem esquecer nenhuma parte da casa onde o animal tem acesso, pode não se conseguir controlar totalmente a infestação, mas ainda assim vai ajudar. O spray para uso do ambiente é de fácil aplicação se você quiser selecionar locais específicos, como a caminha do cachorro, tapete, sofá ou coisas isoladas, como forma de ajudar no combate à infestação. Alguns fabricantes dizem que após a aplicação, o produto pode eliminar as pulgas e seus ovos e larvas, pulpas, por até 6 meses. O produto normalmente seca rápido, cerca de 30 minutos, mas deve-se deixar o ambiente ventilado antes de trazer os animais de volta. As desvantagens é que se deve retirar todos os animais do ambiente, incluindo cachorro, gato, pássaro e se você tiver aquário, estes devem ser tampados ou cobertos com plástico. A pessoa que estiver aplicando deverá estar usando luvas, máscara e óculos para proteção. Alguns tecidos delicados ou plásticos, resinas, vernizes, eles podem interagir com o produto, provocando manchas na superfície tratada. Então é interessante que você aplique em um determinado local, onde não apareça, para ver se vai ter essa reação. Além do que, se a área for muito ampla, o custo será mais alto, pois deve-se pulverizar por cerca de 10 segundos para cada metro quadrado de área, além de ser trabalhoso. Eu indico utilizar os sprays para ambiente apenas para lugares mais específicos, e deixar para utilizar outras formas de combate para o restante do ambiente. Por exemplo, você pode usar no carro, no sofá, em almofada, na caminha do cachorro, em fendas, jassoalho, rodapés, ok? Os inseticidas, eles têm um efeito residual no ambiente por cerca de 14 dias. Portanto, caso a infestação continue após a primeira aplicação, deve-se repetir a cada duas semanas. Serve também para outros tipos de insetos, como escarrapatos, traças e baratos. Para esta aplicação, também deve-se retirar todos os animais do ambiente, incluindo cachorro, gato, pássaro e os aquários devem ser fechados. Na pessoa que estiver aplicando, também deve usar luva, máscara e óculos para proteção. Só retornar com os animais e crianças após ter saído o cheiro e o piso estiver secado naturalmente. Uma outra dica é utilizar os inseticidas de preferência no final de semana. Aplique-o pela manhã em todo o piso e passe o dia fora com a família e reclare o seu cachorro, deixando as janelas entreabertas. Ao retornar, na parte da tarde, o cheiro já saiu e já estará seco. Eu indico você chamar uma empresa detetizadora nos casos de infestação mais severa, onde você não conseguiu resolver com os outros métodos. É óbvio, tem um custo mais alto em relação aos demais produtos. Mas em compensação, você nem ninguém da sua família vai estar exposto ao risco de lidar com as substâncias tóxicas. Além do que, o trabalho fica todo por conta da detetizadora. Outra coisa, elas costumam ter bons resultados e além disso elas dão garantia, a maioria delas pelo menos. Agora, você sabe quais são as consequências de dezenas de pulgas picando o seu cachorro centenas de vezes por dia? Primeiro, além da coceira, que você já deve ter reparado, que é o tempo inteiro, elas podem levar a infecções de pele e perda de pelo. Podem também levar a anemia. Imagina, várias pulgas sugando o sangue do seu cachorro ao mesmo tempo. 70 pulgas podem sugar por dia até 1 ml de sangue. Parece pouco, mas não é. Levar a dermatite alérgica por picada de pulga, nos animais que são alérgicos à saliva da pulga, levando-os a uma coceira muito mais intensa e com uma menor infestação. Outra coisa, elas também podem transmitir um verme intestinal, chamado de dipilídeum canino. Quando o animal já está muito parasitado desse verme, você consegue observar nas fezes do seu cachorro estruturas brancas, parecidas com grão de arroz, muitas das vezes apresentando movimentos. Ou seja, é bem provável que seja o dipilídeo canino. Portanto, é muito importante você controlar as pulgas no seu animal, por tudo que eu já falei até agora e principalmente pela qualidade de vida dele. Lembre-se, você tem que tratar o animal e principalmente tratar o ambiente. E, é claro, manter a prevenção anti-pulgas em dia por toda a vida do cachorro. Se você gostou dessas dicas, não deixe de curtir e compartilhar o vídeo. E se você quiser receber no seu e-mail os próximos vídeos, não deixe de se inscrever no nosso canal. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br e visite também o nosso site, www.dicasboaspracachorro.com.br Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!